Esse é o DJ Nego da Zota, o mais diferenciado dos bailes Ai caraca, que delícia, no vinho botou com tudo Me chamou de danadinha na hora do Vucu Vucu Ai caraca, que delícia, no vinho botou com tudo Me chamou de danadinha na hora do Vucu Vucu Me chamou de danadinha na hora do Vucu Me chamou de danadinha na hora do Vucu Vai me botar, me botar, pode me botar com tudo Vou fazer brincos dozinho, o DJ que eu saio tudo Me chamou de danadinha na hora do Vucu Vou fazer brincos dozinho, o DJ que eu saio tudo Vou bater cabra, para na tua cara, na tapa, na tua bunda E se eu morder o bico do peito, é o fim da vagabunda E se eu morder o bico do peito, é o fim da vagabunda E se eu morder o bico do peito, é o fim da vagabunda E se eu morder o bico do peito, é o fim da vagabunda E se eu morder o bico do peito, é o fim da vagabunda Que dia enigrata, se eu tocando mais um Ai caraca, que delícia, no vinho botou com tudo Me chamou de danadinha na hora do Vucu Me chamou de danadinha na hora do Vucu Vou me chamar de danadinha na hora Vou me botar, me botar, pode me botar com tudo Vou fazer brincos tozinho, vou te indicar o sacudo Vou me chamar de danadinha na hora Vou fazer brincos tozinho, vou te indicar o sacudo Vou bater cafara na tua cara, dá tapa na tua bunda E se eu morder o bico do peito, é o fim da vagabunda E se eu morder o bico do peito, é o fim da vagabunda E se eu morder o bico do peito, é o fim da vagabunda E se eu morder o bico do peito, é o fim da vagabunda E se eu morder o bico do peito, é o fim da vagabunda